A ação que está acontecendo aqui no PSF3 hoje é o Novembro Azul, que a gente sabe que é o mês de prevenção e combate ao câncer de próstata, que é o câncer que mais mata os homens, e a gente fez essa mobilização para que os homens venham à unidade de saúde para ser atendido pela equipe, por médico, pela enfermagem, e também a solicitação do PSA, que é o exame de sangue, para detectar alterações possíveis de câncer de próstata. E o horário de atendimento vai ser até que horas? Agora de manhã, é até as 11 horas, e à tarde, das 13 às 17 horas. Agora de manhã a gente já atendeu 61 homens, está bem movimentado. Tem algumas pessoas, alguns homens ainda, que ficam meio receosos, com medo de vir, de fazer algum teste. O que é que se fala para eles? Antigamente haviam esses preconceitos. Hoje a gente nota que os homens estão bem mais preocupados com a própria saúde, e estão procurando sim o serviço de saúde em busca de prevenção, porque há uma preocupação. Os preconceitos estão ficando cada vez mais para trás. Quais tipos de atendimento, além do teste rápido, está acontecendo aqui? Hoje a gente está mobilizado para atender os homens, com foco na solicitação do PSA, nas orientações a respeito da prevenção do câncer de próstata, e também está realizando os atendimentos de rotina, que são os curativos, que são as vacinas, e a demanda está bem grande. Vou aproveitar a oportunidade para convidar a população masculina de autogastas, com a faixa etária de 45 a 69 anos, para estar vindo à unidade, para ser atendido aqui. A gente está com a equipe toda reunida com esse objetivo de atender os homens, com todo o carinho, com toda a disposição e paciência, para que o nosso objetivo seja alcançado, que é realmente a prevenção do câncer de próstata. É evitar que o câncer se agrave, se torne uma doença grave, onde não tem mais como fazer nada. O objetivo desses exames são esses. Então eu convido todos os homens para comparecer, estaremos aqui até as 17 horas hoje.